Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 39 de Sakura Cardcaptors, vamos ver o que vai rolar aqui porque a professora continua me dando calafrios, eu sinto que ela é uma pessoa boa, mas sabe quando ela é uma pessoa boa mas ela tem, parece que ela tem um passado vilão? Eu tô nessa pegada, então eu tô meio com receio com essa professora então vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, provavelmente ela vai ajudar a gente de novo ela vai ficar dando dicas pra gente do que fazer com as cartas, inclusive eu tô percebendo que desde que virou a segunda temporada ela tem feito isso, não sei se é porque ela tá mais presente na vida da Sakura agora, porque ela é professora agora dela ou não, mas enfim, acho que a decisão da... vocês falaram que são três meninas que fizeram aqui a Sakura Cardcaptors acho que a decisão delas foi colocar ela como uma tutora, mas com um passado meio... meio misterioso, assim, entendeu? então vamos ver o que vai rolar nesse episódio, mas antes não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem relação, bora lá, para o React! Como sempre, dormindo? Tá com febre? O que que é? Tá passando mal? Oxi! É a mãe dela, não é? Porque tem uma aliança enorme ali no dedo dela Você lembra dela se tivesse a carta-cura, não? Aí na carta-caba-se em lance, ia ser engraçado Não vai não, parceiro, ele tá passando mal E ia ainda tomar chuva E ia meter a cabeça pra... Na mesa ali, ainda bem que o cara salvou Perdeu a hora de novo, então o montanha da caça é sensível a chuva Não é isso? Droga, ela não ficou nervosa, ela tem alguma coisa de errada Mãe O que foi? Você está queimando? Não fala nada do papai, não diz pra ele que eu tô com febre Mas por quê? Porque o papai deve viajar no merro E ele sabe que o Luiz vai participar dessas espadações E se eu descober que eu não me der Ele vai acabar fazendo uma viagem que ele queria tanto fazer Bom dia, crianças Bom dia Bom dia, pai Está falando? Não vai falar? Bom dia, querida, não quer isso? Hoje eu estou jogando, não é? É, mas o lugar das escalações é longe Ah, que bom Vai falar, não vai falar, vai falar, não vai falar E agora é quando? Que porra, domingo da semana que vem? Vai passar uma semana lá? Tá bom Era ela que estava ajudando a Sakura no sonho dela Eu vi pela aliança Não faz sentido marcar a tacão ou ter uma aliança, Daniela Eu desanimado? Olha como eu estou alegre É, nem tomar um remédio, sei lá Você está bem mesmo, Sakura? Eu dou um pouquinho de água, mas não é isso? Isso? Mãe, você tem que me dar, você tem que ficar em casa? Não se preocupe Alô, Yukito Eu não estou entendendo nada Não deve estar nem vendo Estava tipo É, olha Você teleportou na frente dela? Olha que isso Está nada, meu parceiro Só vai Naquela época não tinha remédio Porque, pô, era só tomar um remédio Porque, sei lá, ajudava, eu acho Quer dizer, tinha remédio na época É isso que eu quero dizer Mas assim, fácil, de fácil acesso É isso que eu quero dizer Porque eu tenho uma caixa de remédio aqui E o que eu tiver, eu já tomo É, isso aí é preocupante Vai respirar Bom, já está muito parado Então, melhor ir para a casa agora Olha, numa banda Não se preocupe, Sakura Nós vamos acabar Mas é que vai dar tudo certo Bem-vindo, chorando Lembre-se que eu vou ser um grupo E hoje a gente termina o trabalho Mas é que Arquita, isso não é tudo que não vai confiar em mim Não é isso não, é que eu Não quero saber de nada Eu não vou ir chorando Para acabar o remédio Que, é claro, será uma obra-prima Assim, eu não julgo a Sakura Porque eu sou assim também, tá? Eu posso estar morrendo Mas se alguém precisa de mim Para certa coisa Eu tento, entendeu? É, sim Eu acho melhor conseguir descansar Obrigada É o famoso Pensa mais nos outros Do que em si própria E geralmente a gente, ó Ih Vão se pegar na grade Que bom que você veio Tem por acaso que você me chamou? Com a força do meu que sabe Mas não só de sempre vou te ouvir Te chamei por causa da Sakura E como é que ela tá? Parece bizarro, filha Lá minha mãe na casa Ela precisa descansar E sabe uma das coisas para mim? Tá bom? Por que é que você voltou? Eu tenho umas coisas para resolver E não só com você Aí desmaia no meio do caminho Ai, eu quinto Ah não, Toya Eu ainda tenho a teoria Ela não é forte Mas a minha teoria Fraquinha É que o Toya já foi um Cardcaptor Daí, sei lá Apagaram a memória dele Depois que acabou tudo Sei lá Como eu falei Não, é uma teoria forte Ela não tá tipo Sei lá Uns 80% aqui na minha cabeça E eu tenho 80% de Certeza que é isso Diria que uns 20% vai Acho que até uns 15% Do nada? Você pode ouvir a voz dela Mesmo quando está muito longe Nem sempre É que hoje O irmão vai ser muito especial Vamos encontrar essa coisa Você precisa de ajuda Deixa eu ver Eu tenho mais rápido Tá bom Tchau, tchau Se ele olhar para o Carol Eu vou dar muita risada Ele sempre olha para o Carol Ele sempre desconfia Pronto, deixa eu ver Ai, cara A casa foi boa Tá vendo? Por isso que eu estou achando Que ele era um Cardcaptor Primeiro porque ele vê Né, espíritos Segundo que De todos os bonecos ali Ele vai bem no Carol Para desconfiar Escuta o pensamento da professora Então, por isso que eu estou Ai, está vendo Ela já está subindo Para 30% a minha teoria O que foi? Sentir presente de um Cardcaptor É verdade Você não pode levantar De quem é a Cardcaptor? Mas a Cardcaptor já não foi? Eu tenho certeza que a Cardcaptor já foi A Cardcaptor Ela dorme Ela dorme Liga para o D Liga para o D Liga para o D Você vai Entender o que eu estou falando Nessa cura Esse foi o Liberte-se mais Mais depressivo que eu já ouvi Boa 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 Mandou muito bem Boa 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 O que foi aquela que vai tomar o remédio Não Consegue ficar citada? Ele percebeu? Eita, preula Ele fala, pô, pede um, fala assim, ô, dá um tempo aí, né, eu tô doente, pô Obrigado pela chora ali Precisamos falar assim? Não, quer, pede um, deixa eu te logo ver que você está no.. Não, é que, é que é a casa Sua louca Olha como você se dá, o que vai fazer se acontecer alguma coisa? Se eu vou procurar a casa, se eu sou a paisidade, vou se convidar, ainda mais que Vamos abrir todas as cartas do a qualquer custo A qualquer custo Olha ela aí, que bom! Xablau! Obrigada, Tão. Você não vai comer mais nada? Eu vou comer depois, deixa aí. Então, depois eu passo mais um pouco. Mas, e o remédio? Não, não é bom tomar remédio porque você está se sentindo bem. Hã? Você não é a Sakura de verdade? Hã? A gente já se viu, não é? Ah, é verdade! A Sakura saiu? Verdade. Ai, ai. Desculpa. Tudo bem, eu acho que eu sei onde ela está, mas... Por favor, fala para ela que eu estou sabendo, tá? Afinal de contas, ela está lembrando o seu de esquerda. Hã? Hã? Ih! Muito obrigado. Ok. Isso foi surpreendentemente surpreendente. Então, ela vai esconder uma coisa que ele já sabe, e ele vai esconder que ele já sabe. E? Ah, então elas são gêmeas. Levanta o braço dela. Aê, boa! Então, a carta nuvem e a carta chuva são gêmeas. Tá aqui? E aí? Essa carta pertence a você. Por quê que você tá falando isso? Ê, que peixe o Timoteo, Ê? É porque ela se doou, ela tá doente, ela se esforçou, então faz sentido ela ter a carta. Cheguei, você se sentiu bem? Obrigada, imagina, eu gostaria de dançar o cara, obrigada. E aí vai ver, ele tá olhando tudo lá fora, assim, na janela. Tipo, ah, filha da mãe voa. Achei que ia acabar. Então, qual que é o lance da mãe dela, então? No sonho? Mano, eu vou contar uma história pra vocês. Eita, aumentou. Eu vou chamar o médico, tá? Espera só um pouquinho. Eita, aumentou. O que é isso? Você estava aqui? Sim. Eu fiquei um pouco preocupada. Ah, não sei. Quem é? Papai? Mas o que faz aqui? Eu achei essa cura um pouco estranha. Eu fiquei muito preocupado. Mas acho que meus sentimentos estavam errados. Não, estavam muito certos. É que sua mulher apareceu e curou ela. Estavam certos. Ela estava com muita fé. A gente já passou. Estou. Falou muito para você sozinho. Não, eu não estava sozinho. O que? Ela estava aqui com a gente. Ah, que bom. E já melhorou, mas. O que é essa cura? O que faz aqui, papai? Perguntei que estavam voltando ao futuro. Então voltei. De tarde eu vou colocar as escalações. Estou. 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 Obrigada, mamãe. Estou melhor. Estou. 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 Mano, vou contar um negócio para vocês. Teve uma vez eu era criança. Acho que bem criança mesmo. Não cheguei a ser adolescente, não. Cara, eu deitei, eu não sei. Eu juro para vocês. Eu não sei o que eu tinha porque eu não fui no médico, porque eu não gosto de ir no médico. Aí eu me curei sozinho Eu deitei, meu, eu só sei que eu tava de cabeça pra cima, né, barriga pra cima Eu fechei o olho, meu, eu senti como se a cama estivesse girando tanto, girando tanto, girando tanto Nossa, eu tava daquele pique ali, achando que eu tava num limbo assim, igual a Sakura tava A cama girando, até hoje eu não sei o que eu tive Mas nossa senhora, que sensação ruim, mas só foi aquela vez, porque nossa Que sensação, parece que eu tava bêbado, mas como eu não sei como que é estar bêbado porque eu não bebo Eu acho que era alguma coisa naquele sentido, mas enfim, gostei desse episódio, assim Foi um episódio diferente porque ela conseguiu fazer tudo doente Teve o negócio da mãe dela, teve o negócio do irmão dela Então assim, esse episódio foi um dos episódios que mais teve informação aqui do anime, né Informação que eu quero dizer, tipo, igual eu falei, teve o negócio do irmão dela, teve o negócio da mãe dela Teve o negócio dela doente, teve o negócio da professora Caraca, velho Enfim, gostei, muito bom o episódio Vamos ver o que vai rolar no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido, eu vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais